olá galerinha da mecânica sejam bem-vindos ao meu canal oscarmotors hoje vamos conversar um pouco sobre esse carburador não todo ele mas sim sobre esse aqui alguém perguntou como desmontar o pistonete do acelerador desse modelo de carburador geralmente eles vêm praticamente em todas as rosadeiras importadas quando ele dá problema de começar a frear travar e não querer voltar sozinho por conta por a própria força da mola do pistonete certo então vamos desmontar isso aqui entender um pouco como funciona e porque que às vezes pode ser que aconteça sair dele ficar travado não retornar ou retornar devagar você solta o acelerador e ele demora em baixar a lenta certo vamos lá então me acompanha no vídeo roda a vinheta primeira coisa que vocês têm que analisar quando acontece isso aí dele não voltar por conta antes de mexer nessa parte aqui do carburador vocês têm que ter certeza de que o problema está no pistolete no pistonete e não no cabo do acelerador vejam bem como é que ele funciona aqui ó percebe esse aqui está funcionando perfeitamente está tudo certo com ele o cabo deve ter aproximadamente uns 30 centímetros 50 centímetros tem isso aqui aproximadamente então é um cabo de aço correndo por dentro de uma capa também de aço ele pode acontecer com o tempo de criar óxido e o cabo é o que fica duro então se ele está travando a primeira coisa que vocês vão fazer vejam bem vão soltar ele sai fácil aqui relativamente fácil vão soltar o cabo e vai 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 soltar o cabo e ele deveria sair tem uma trava aqui segurando agora sim agora sai perfeito aqui ó primeira coisa que vocês vão fazer esse certificar que o cabo está solto que ele está livre percebem ó ele tem que ir voltar praticamente por conta que nem essa aqui ó olha aí ó se ele está soltar o cabo e se ele está soltar livre e esse aqui que está pesado então sim é simplesmente remover daqui o cabo e remover o pistonete para limpar ele e vamos entender também porque não nem sempre é sujeira às vezes tem outros problemas que acontece com ele para ele travar certo quando descartaram a parte do cabo e quando descartaram a parte do cabo e do punho que está todo ok então vamos partir para o carburador vocês já removeram o cabo agora sempre prestando atenção olha bem ele vai nessa posição na máquina essa aqui vai contra a abrida a base do carburador aqui vai o filtro de ar e quando você vai montar olhando de cima você tem a regulagem de alta e a regulagem da lente do batente do final de curso do acelerador e quando você vai montar novamente ele você tem que ter em conta isso aí que os parafusos ficam para o mesmo lado sempre praticamente sempre para o lado dos nipres que você tem que fazer tanto de entrada como de retorno e aqui são dois parafusos Philips e sempre lembrando de deixar todas as pecinhas todos os parafusos no mesmo lugar para não perder eles depois na hora da remontagem aqui é simples ou posição que eu falei para vocês já removeram os dois parafusos esse aqui sai assim ó percebe ele entra nesse sentido aqui ó vocês tem que lembrar que onde entra o cabo ele vai puxar o acelerador e ele vai puxar o acelerador o acelerador fica do lado contrário o engate fica nesse lugar então o cabo vai puxar ele para lá não tem como montar errado lembrando isso aí o momento que já liberaram o pistonete você simplesmente puxa e ele sai aqui ó está aqui o carburador o corpo dele o funcionamento desse aqui é bem simples percebe ele tem o próprio venturi do carburador ele é nessa parte aqui ó aqui dentro do pistonete vou passar um jato de ar aqui e já volto pronto tá aqui ó percebe o venturi tá lá o estreitamento é o que vai produzir a zona de baixa pressão superficial aqui dentro desse duto para o combustível subir por pressão negativa e alimentar o motor aqui ó e ele tem um sistema de rampa que se vocês prestarem atenção quando ele tá acelerando o que acontece percebe ele soube ó e justamente ele soube para quê porque essa agulha essa agulhinha lá que regula a lenta dele também e o momento de aceleração essa agulhinha vai lá dentro naquele canudinho que é aqui por onde vai sair o combustível em mano pelo canudo não aqui por cima não ele sai e se você prestar muita atenção e tá lá ele ó e eu vou ver se vocês conseguem enxergar e não tá pegando o foco aqui ó e ele tem é bem naquele lugar aí bem nesse ponto bem nesse lugarzinho ele tem um triângulo isósceles invertido com a base para cima e é por aí que vai sair tanto combustível de baixa meia e alta rotação tem um vídeo meio explicando isso aí é só procurar aí no na playlist de carburadores então o que que acontece na lenta é uma regulagem e quando você começa disparar o motor a agulha com o efeito de rampa que ele faz aí ó nessa parte agulha sobre liberando mais combustível por aquele triângulo invertido e começa o momento de aceleração e alta aceleração certo mas não é isso aqui que a gente vai ver hoje então primeiro o pistonete tem que girar liso livre se ele está travando a gente vai ter que desmontar aqui vocês percebem que ele tem um alojamento aqui para uma chave de fenda e lá dentro se vocês olhar com atenção está a agulha de regulagem em lenta se a máquina está boa de lenta tudo certinho vocês não removem essa agulha não toque nela essa agulha lá dentro não mexa nela você vai pegar uma chave de fenda mais larga e vai remover e esse parafuso quando vocês estão fazendo isso aí segurem essa peça aqui nesse nessa posição porque ele tem uma mola aqui atrás dificilmente ele vai sair mas pode acontecer da mola ter tanta pressão de empurrar essa peça e sair voando a gente não quer perder ela tá aqui ó e sai o parafuso que acopla as duas peças e a agulha de regulagem aqui dentro é oco essa peça mais nossa aqui é oca a agulha fica lá dentro parafusado e tem uma mola para evitar que ele desregule por conta certo esse vamos deixar de lado então e agora que a gente já liberou parafuso vejam bem com muito cuidado pega o pistonete e pega essa peça aqui de cima e dá uma mexidinha e puxa e ele vai sair percebe aí não se preocupem esse aqui depois é simples de montar veja bem que que qual é a função da mola a mola gira o pistonete para desacelerar ela você força para acelerar aí atenção que aqui tem um anel de borracha também e ele tem lado depois eu vou mostrar para vocês mas ao mesmo tempo a mola empurra o pistonete para baixo para ele fazer o efeito de rampa aqui nesse pino aqui ou então você desviram ele tiram a pressão e não deixam cair para ver como acontece né e aqui então e o pistonete a mola é a base e alavanca do acelerador e retentor e parafuso da copre com agulha de relente ou marcha lenta e vocês limpam todos os componentes lavam ele perfeitamente agora que que a gente vai ver onde é que ele pode chegar travar às vezes essa parte aqui ó do pistonete ele tem que estar bem limpo bem lixo o plástico às vezes acontece dele começar a arriscar e levanta tipo uns cabelinho isso aí porque que acontece quando a máquina trabalha em zonas com muita poeira e areia também o filtro de ar dessas máquinas não é lá grandes coisas alguma coisa vai passar ele a sujeira junto com o ar é obrigado a passar por aqui não tem outro lugar entende então às vezes depositam os grãos da areia alguma sujeira e riscam ele e levantam os cabelinhos se é o caso você vai ter que se valer de uma lixa bem fina tô falando de uma lixa fina 1200 a 1600 um pouquinho de água e alisar ela limpa para tirar aqueles vestígios de plástico que tanto se soltando depois que que você faz de tudo limpo analisa o eixo e o eixinho também tem que tá limpo não pode estar arranhado não pode estar muito marcado esse aqui tá legal tá joia esse eixinho tá limpo até ver e visto tudo isso aí aqui dentro também é outra parte que pode chegar a frear o pistonete do acelerador esse aqui como se fosse um cilindro e ele tem que tá lixo não pode ter riscos não pode ter sujeira cravada e o pistonete tem que entrar livre e girar livre aqui dentro soltinho percebe depois que vocês já revisaram isso aqui tá tudo certo outro lugar que pode chegar travar também e aqui ó ele passa aqui por dentro isso aqui uma luva ele é um eixo e ele é uma luva uma bucha o que que acontece com esse plástico a mesma coisa que acontecia com poderia acontecer com o pistonete sujeira deformar e deixar esse furo e deixar ele regular e aí quando você bota o pistonete ele trava ele não gira soltinho ele tem que tirar solto percebe não pode trabalhar em nenhum lugar aqui é tudo certo em outro lugar que pode travar é na nossa rampinha aqui eu percebi e aí tá a marca como eu falei para vocês o risco do efeito derrampo que ele faz nessa bolita aqui eu já vi algumas máquinas caírem essa bolita sair fora e ficar plástico com plástico e aí ele cria um atrito mais grande porque porque a bolita tem um contato pontual ele vai pegar só um pinguinho dela só uma pontinha já se essa bolita cai daqui essa esfera vai ficar uma ponta mais larga do plástico vai criar uma superfície de apoio mais grande e vai produzir atrito e isso pode chegar a frear depois que revisaram tudo isso aqui aqui também não pode estar deformado ou não essa parte aqui derrampa não pode estar com risco muito fundo se ele tá muito com risco muito fundo com uma chave de fenda alguma coisa com fio você trata de alisar ele de novo retificar nessa faça em rampa aqui para deixar ela bonitinha bem limpinha certo analisado tudo isso aqui se tá tudo certo as folgas não tem plástico desgastado ele passa limpo aqui gira normal então é tem problema de sujeira vocês vão limpar e remontar novamente e ele vai funcionar outra vez que que eu vou fazer agora eu vou limpar isso aqui vou passar produto vou passar um jato de ar e vamos remontar novamente do lugar certo é certo tá tudo limpo é vejam bem se vocês prestarem bastante atenção vão ver que eu botei um pouquinho de graxa já aqui graxa para rolamento graxa normal mas bem pouco não precisa exagerar na quantidade porque senão o que que vai acontecer ele vai puxar muita sujeira mas ele tem que ter um pouquinho de graxa para lubrificar e no eixo do pistonete um pingo de olho certo então a montagem o sentido inverso é bastante simples se vocês primeiro que a gente faz pega o pistonete veja bem se vocês prestarem atenção ele tem um furinho e eu percebe esse furo é para essa mola encaixar aí é exatamente nesse lugar e aí o que a mola tem que ir feito isso aí e também desse pino nessa placa aqui é justamente essa plaquinha não é alavanca da acelerador é a placa que sustenta tudo tá vendo esse pingo esse pinguinho encaixa nessa volta da mola o que que vocês fazem aqui ó e ao mesmo tempo encaixa o eixo perfeito entrou e aí o que que vocês vão fazer aqui tá o batente do acelerador quer dizer que o acelerador volta para aqui acelera para lá e vai voltar para cá a mola tem que fazer ele voltar então vocês vão girar ele no sentido contrário dar um pouco de pressão isso aqui esse pistonete não tem importância se ele vai assim ou vai assado tá ele vai funcionar do mesmo jeito em distinto a posição que ele vai simplesmente ele tem que ficar no momento de desaceleração aqui e aceleração máxima aí mas pode ser também desse lado não tem problema nenhum o que que vocês tem que prestar atenção é que ele tem que voltar para cá pela força da mola então aqui a mola tá sem força outra solta aí você gira um pouco para ele criar pressão feito isso aí você segura em todo o conjunto se vocês prestarem atenção ele tem uma parte faceteada aqui e outra aqui ó tá vendo uma parte chata de ambos lados para que justamente para encaixar aqui ó e para ele não se soltar não girar não patinar e agora antes de colocar alavanca do acelerador a gente precisa colocar o nosso retentor e veja bem interessante ele tem lado e se você prestar atenção ele tem um lado é mais fechado e outro lado mais aberto o lado mais aberto sempre vai para baixo baixo porque porque ele vai encaixar e nesse um pequeno ressalto que tem aí ó e não se preocupe muito de colocar ele agora ele vai entrar depois aí tá ele vai fica tranquilo que ele vai lembrem que a mola tá com pressão né a gente girou e deu tá vendo se eu soltar ele volta aqui ó e ele tá com uma pressão e agora é o lugar agora se eu vamos colocar essa peça e a rampinha vai nesse lugar não tem como errar ó e você vai girar e vai achar o lugar ele vai encaixar só no lugar vamos fazer mais fácil e vamos olhar para onde que tá vou deixar a parte a faceteada justamente e nesse sentido aqui e vamos aí ó percebe agora sim pronto ele encaixa e mesmo sem o parafuso ele trava e não gira certo você colocou agora é a vez o parafuso de acople junto com a sempre bem limpo nesse carburador aqui eu tenho de amostra não vou montar ele agora assim que se vocês veem alguma sujeirinha indo junto não se preocupe que antes de ser utilizado novamente ele vai ser limpo totalmente e ainda você não solta nada perceba que eu tô empurrando o pistonete contra essa base aqui percebe tô empurrando com esse dedo e segurando com o polegar aqui para ele não saltar é só quando eu ajustar o parafuso eu vou liberar ele pronto tá aí ó e depois confere novamente o aperto e geralmente esse parafuso leva um tampãozinho de silicone ou borrachinha transparente aqui encaixado justamente para não entrar sujeira dentro tá certo quando você desmonta e vem que que não tem aquela agulha lá dentro é porque tá aquele tampãozinho em cima e tem também modelos que vem com uma cera tipo um material plástico derretido para fechar aí ou a entrada do parafuso justamente para evitar que o dono o pessoal não qualificado vai mexer nessa agulha no outro vídeo vou ensinar vocês como afrouxar essa agulha como remover aquele componente para poder ter acesso à a regulagem aqui tá vendo o lubrificante tá fazendo o trabalho dele aí na rampa o retentor tá lá no lugar dele e a mola além de dar pressão para ele voltar segura ele para baixo para fazer o efeito de e depois que já foi montado você coloca no lugar lembrei de que eu falei para vocês os parafusos desse lado junto ao nipre tá aí e esse aqui entra pela frente e aqui agora sim tá certo tem que coincidir aqui bem os furinho né é perfeito entra pela frente e aí e percebe ó e logo depois os parafusos o ajuste que vão fechar o conjunto esses parafusos sempre momento de colocar você vai colocando os dois juntos para ele não aperte todo um e depois o outro nunca faça isso tá vai gostando com paciência os dois apertando um pouco um pouco outro para que para apertar aparelho para não entortar a base não deixar e fora desse quadro tudo conjunto daqui montadinho pronto pronto para funcionar novamente certo e se tá tudo certo se você montou tudo bem é assim que tem que ficar e agora veja bem tem uns modelos que não tem a fenda aqui percebe funcionamento desculpa o funcionamento é o mesmo tá vendo tem o efeito de tem que ter rampa tem tudo mas não tem essa fenda para afrouxar aqui é complicado muitas vezes é complicado você vai ter que forçar simplesmente forçar para ele sair com uma faquinha fina já vê se eu tenho por aqui uma espátula nós vamos ocupar uma chave de fenda mesmo é perfeito vocês encaixam por baixo e vão forçando ele e ele vai sair e ele vai sair ele encaixado a pressão aí e em lugar de des parafusar ele já que ele não tem rosca ele vai sair justamente assim e percebe ele tem uma tipo uma estria aqui e que cria pressão suficiente para ele ficar no lugar aqui tá faltando a agulha de regulagem mas ele tem também uma agulha para que vai aqui dentro uma agulha de regulagem só que foi removida o funcionamento é idêntico ao outro somente que em lugar desse aqui ter uma fenda ele encaixado a pressão depois a desmontagem é mesmo vocês vão puxar aqui vai soltar todo o conjunto limpar montar de novo quando tiver tudo funcionando normal vocês botam em lugar de parafusar vocês vão encaixar o pino então a pressão a pressão é simples assim certo e aí e aí depois que tiver no lugar vocês vão colocar em uma parte parelhas aqui e com um somzinho chato o martirinho pequeno rebater ele para dentro de novo até ele travar no lugar e vai ficar tudo bem e ele vai ficar funcionando de novo tá galerinha então é isso aí hoje sábado já tô fechando expediente mas não podia sair da minha oficina sem deixar algum conteúdo para vocês espero que seja de utilidade e qualquer dúvida que vocês tiverem tem aqui embaixo a área de comentário perguntem eu trato de responder a todos certo e esclarecer qualquer dúvida tá galerinha um forte abraço ótimo final de semana e a gente se vê terça ou quarta-feira